Amigos e amigas, olha aqui Comprei uma mistura para bolo de chocolate R$ 2,00 paguei Comprei Flocos, farinha de milho pré-cozida em flocos, né? Para cuscuz R$ 1,00 R$ 500,00 E aqui Pipoca Ganhei da Dona Maria, minha vizinha Alô, Dona Maria, olha aqui a pipoca que a senhora me deu Estou comendo, hein? Ah, esse bolo Eu já tinha comprado dele Bolo de chocolate Eu fiz aqui, acabei de fazer Acabei de fazer, não, já fiz Comi um pedaço Agora vou comer mais Pipoca E bolo Olha, bolo de chocolate Foi excelente Aconselho vocês a comprar também Vamos lá Olha aqui, olha Hum, olha Bolo de chocolate Tá Hum 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 Muito bom Hum Peguei a massa Botei água Amigas, olha Estou aqui com um bolo De chocolate que eu comprei 400 gramas Comprei na promoção R$ 2,00 Aqui tem um cuscuz 500 gramas Comprei por R$ 1,00 Essa pipoca eu ganhei Da minha vizinha Dona Maria Alô, Dona Maria Pereira Page um dia Obrigado.